E aí, mais um vídeo de unboxing aqui no canal de um produto, aliás, pelo tamanho da caixa, mais de um produto que eu até pensei em trazer nas aberturas dos Segundas Sinceres, que às vezes eu trago, né, unboxing de algumas coisas mas que se o que tá dentro dessa caixa for tão bonito quanto as fotos do site, vale a pena, velho, ter um vídeo só pra isso e vocês já estão ligados, né, o que é, vocês já viram aí no título do vídeo são correias da marca Rocker, que são todas feitas à mão, tem tipo modelos muito específicos e muito bonitos tudo feito com muito cuidado, muito carinho e bora nessa, sem mais enrolação, abrir esse negócio que eu tô muito ansioso pra ver e conferir essas belezinhas, bora lá Bem fácil de abrir Hum, parece que veio alguma coisa diferente Tava achando estranho o tamanho da caixa, olha só A empresa não só faz correias, como também está com a linha aí de bonés E o boné é relicado, meu velho Tava pensando o que? Ah, deixa eu tentar mostrar no detalhe aí pra vocês É como se fosse um boné com características de uma guitarra relicada O material do boné parece ser de altíssima qualidade, tá? E ele é bem bonito, pra quem curte aí boné Eu não sou um zoário, né, tipo, seria muito estranho, né, eu usar boné com coque Não dá, né, e mesmo sem eu sou muito cabeçudo, velho Aí é até, inclusive, difícil achar um boné que caiba na minha cabeça Mas tá aí Bonézão, pra quem curte E pra quem usa da linha da Rocker Vou presentear meu pai com esse aqui Ele é careca Então a partir de hoje ele vai proteger a cabeça dele com bastante estilo E bora agora para as correias Já dá pra perceber, né, que existe um cuidado gigante na embalagem dos produtos Eu vou tirar elas aqui da caixa pra facilitar Velho, muito lindo, pô Deixa eu tirar da caixa pra facilitar Teve até um recadinho Feito à mão Fala, Lucas Espero que você curta essa seleção Rocker que fizemos pra você Abração Fortíssimo abraço aí pra toda a galera da Rocker Muito obrigado, tá, pelo presente Pode ter certeza que tudo vai ser muito bem utilizado Temos algumas outras coisas aqui na caixa Alguns acessórios Vieram uns buttons aqui da marca Deixa eu abrir aqui pra vocês sacarem O unboxing do unboxing Novamente numa caixinha muito bonita, tá Todas as embalagens são muito bem feitas O design de tudo é belíssimo Feito tudo com muito cuidado E estão aí três buttons da marca Que já dá pra enfeitar as próprias correias As artes, inclusive, se encaixam nas correias Dá pra sacar aqui, lembrando dos modelos lá que eu vi no site Hum, veio também um produto que eu conheci recentemente Que é esse Safety Lock Que ele serve basicamente pra você prender De uma forma muito mais segura, tá A sua correia no seu instrumento Funciona muito bem isso daqui, tá Tem vários testes aí absurdos da internet Da galera prendendo com esse tipo de equipamento As correias e girando as guitarras, saca Funciona muito bem, muito bem isso daqui É basicamente uma pecinha de borracha, tá Que vai servir como se fosse uma trava Tipo, vai ficar parecido como se você tivesse com o Strap Lock Mas sem precisar ter o Strap Lock Tem vermelho e tem preto Muito, muito bacana Não sabia que a Rocker fazia isso aqui também Extremamente funcional, tá E temos também um folderzão Com alguns, velho, muito bonito, pô Com alguns dos modelos das correias Se você não conhecia, se foi a primeira vez que você viu Dá pra sacar, né De cara, o cuidado, tudo feito à mão, tá Aqui no Brasil Já vou deixar o Instagram deles aí, tá Rockstraps, R-C-K-R-Straps Mesma coisa, o site R-C-K-R-Straps.com Já segue lá o Insta da galera E dá uma olhada no site E bora nessa, finalmente Para as estrelas do vídeo Que são as correias Eu vou começar por essa aqui do meio Que é a maior Então eu vou simplesmente começar por ela Deixar essas aqui de lado Novamente, tudo Muito, 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 muito Extremamente cuidadoso Em toda a apresentação do produto Edição limitada Handcrafted in Brazil Ou seja, feito à mão no Brasil Mais um unboxing do unboxing Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui Com cuidado Com carinho Com jeitinho Basicamente só de fazer o nó Já sai Tem o modelo e o número na etiqueta Esse modelo faz parte de uma edição limitada e numerada Ele foi feito à mão Com todo o cuidado e carinho Pra você mandar bem É, meus amigos Não é pouca não Primeira correia Nossa, velho É muito mais bonito do que nas fotos, tá? Mas muito mais bonito mesmo Ainda vem com a silica Pra ajudar aí na manutenção do equipamento Tô muito de cara com isso, velho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa aqui é bem grossa Muito, muito resistente Todo o material Deixa eu mostrar mais no detalhe Realmente Mega, mega, baita produto Bem grande ela, tá? O material parece ser realmente muito confortável Muito gostoso Ótima a grossura dela Isso aqui ajuda muito a você passar um bom tempo, né? Com o instrumento pesado nos seus ombros E ainda vem com um selo Pra você garantir que o equipamento não foi usado Realmente absurdo o nível de cuidado, tá? Com esse produto Tô de cara Parabéns, velho Parabéns mesmo Belíssimo, belíssimo Vamos pra isso, pô Obra de arte Obra de arte Próxima Eita Não vou mentir que essa aqui foi a que eu mais esperei, tá? A rosa Que negócio lindo, bicho Essa aqui já é um modelo um pouco mais fino, né? Eu acho massa demais nos modelos coloridos Exatamente essa parte aqui Que é uma parte que fica muito evidenciada, né? No instrumento E o fato dele ser colorido dá um tchan muito bacana Já tô bem ansioso pra ver como é que vai ficar Nas guitarras Olha ela no detalhe As duas pontas são coloridas Sílica também A sílica caiu aqui As duas pontas são coloridas As duas são rosa E sim, nas fotos no site Elas já são bonitas Pessoalmente, velho É impressionante, tá? Impressionante como a qualidade As texturas que são criadas É tudo feito realmente com muito cuidado Deixa eu Botar mais no detalhe aqui pra vocês sacarem Belíssimo, belíssimo, belíssimo E a terceira e última Menino Quanto ouro Muito, muito ouro Muito, muito chique essa daqui, tá? Mais um caso De Sina Foto Arebom Pessoalmente Belíssima, belíssima Deixa eu aproximar aqui também Pra vocês Ejeitar o foco Olha só pra isso É muita boniteza Pra uma coisa só, né não? Sílica Pra aí, pô Tu é doido, pô Muito chique, muito chique Colocar as três aqui E é isso aí, tá? Uma coisa essencial Pra todo guitarrista Feito com muito cuidado Com muito carinho Com muita qualidade Que inclusive Se somado aos safety locks As travas de segurança Formam aí um produto Bonito, resistente E extremamente seguro É isso, tá? Não se esqueçam de seguir a galera aí Nas redes sociais No Instagram, etc Me seguir também no Instagram E caso você tenha interesse Nesses produtos O site pra compra Tá aí na descrição Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Valeu